De toda a gente De toda a gente Amém. 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 Para Jesus. Ele me oferece. Da a falta de conversa. Grave-o, 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 Grave-o. Amém. 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 De toda a gente. Uma vez é fé de ser criado com a minha orelha. Sem uma data também, o que me repetiu o derrubando. Amém. Amém. Oh, de toda a gente. De toda a gente. Oh, de toda a gente. Amém. De toda a gente. Amém. Oh, de toda a gente. A gente vai de toda a gente. Amém. A gente vai de toda a gente. Música Toda a sabi, eu chego a manhã da fé, toda a fé que faz. Amém, eu com a mão cedo. Que é a fé, o que é meu amor, em todo o Senhor. Que é meu amor, em todo o caminho, eu chego a manhã da fé, toda a fé que faz. Quando a fé, o que a fé, a fé, o que a fé, o que a fé, o que a fé, a fé, o que a fé. Céu de sun for Conde tudo é jujap ir E seu tome adorador Conde que se voltear And Nedom and Nedom Oe vou ser sem Pois tu vai Só pois vai Terá Ouğı helping O que é isso? Fui bué padeu, bué padeu, tu é lói padeu A ser o homem de Deus, ser o homem, e ser o homem Fui bué padeu, tu é lói padeu C'est toi que vai conceder, tu é lói padeu Fui bué padeu, tu é lói padeu A ser o homem, e ser o homem, e ser o homem Fui bué padeu, tu é lói padeu Da merda, tu é lói padeu Amém. 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 Oh, Ijahígeno... Amém, amém Amém. Da-te a favor, No. Ijahído... Oh, Ijahído... Ijahído... Vem ser o Crayol revejando, Vem ser o Crayol revejando, Vem ser o Crayol revejando, Jaino, Jaino, Vem Kouryoti, C'est la vida que me afirte, Oh, ela moi é bouleversa, Oh, ela moi é triste, Oh, ela moi é bouleversa, Oh, ela moi é triste, C'est la vida que me afirte, C'est la vida que me afirte, C'est la vida que me afirte, Oh, ela moi é bouleversa, Oh, ela moi é triste, 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 C'est la vida que me afirte, Amém. 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 Boobisa Rui a vida Boobisa Rui na mãe Eочь, bunda, bunda, bunda Merve-les-en, merve-les-en O que vocês l'amor fazer? Vocês são imperatifíveis, não? O que vocês l'amor fazer? O que vocês l'amor fazer? Se l'amor fazer? O que vocês l'amor fazer? O que vocês l'amor fazer? É a moça que vai no volante, Amém. 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 Amém, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL C'est a nos papéis, nos hermos e fortes C'est a nos papéis, nos hermos, nos hermos Fui como la barra, como la barra que dizemos a terra La barra que dizemos a terra C'est a nos hermos, tu reves Como la barra que dizemos a terra Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Algo proazer e sofrá. Algo proazer e sofrá. Amém, amém, amém. Ó, amém, amém. Ó, amém. Salve, salve nasce. Salve, salve nasce. Que fará é bem. Que fará tu amor me assiste. Ó, amém. Que fará é bem. Que fará é bem, Contem-se, 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 contem-se! Contem-se, 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 contem- Amém! 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 Amém, 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 amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém Amém